Olá pessoal, sou o Bruno Freire, sou coordenador de comunicação interna na BR Malls, trabalho com comunicação interna há mais de 10 anos, sou um público de formação, mas também já estudei muito sobre relações públicas, jornalismo, porque eu acredito que hoje para o profissional de comunicação interna tem que ser plural. E a gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre como a gente pode explorar possibilidades da tecnologia, do digital, para a comunicação interna. Espero que vocês vejam. Eu venho visto uma evolução na comunicação das organizações, sobretudo a comunicação interna que eu trabalho há muitos anos. Muito também por conta de uma mudança na sociedade. Eu acho que as empresas acabam refletindo o que a gente tem na sociedade. Então, quando a gente tem essa evolução de como as pessoas lidam com a informação, muito devido à evolução da tecnologia, da conexão, essa democratização da internet, a gente vê uma mudança de como as pessoas lidam com a informação. Isso inevitavelmente vai para dentro das organizações e a gente, enquanto comunicadores internos, a gente precisa observar isso. Então, hoje em dia, qualquer um tem acesso a uma informação muito rápida e consegue ser um produtor também de conteúdo. Então, eu vejo que antes a gente tinha muito, enquanto comunicador, a gente tinha muito o papel do produtor, do centralizador. Eu costumo até brincar que as áreas de comunicação eram ali os oráculos da informação dentro da companhia. Então, tudo acabava passando pela área de comunicação interna. Então, se alguma outra área queria divulgar alguma coisa ou tornar alguma informação comum para todo mundo, era muito comum que isso fosse solicitado à área de comunicação. Então, tinha aquele fluxo formal de você fazer uma apuração, aprovar um conteúdo e aquilo ir para o ar. Hoje em dia, a gente vê que não é mais essa dinâmica, não é mais assim que as pessoas lidam com a informação. Então, a gente tem que enxergar isso para dentro também. Então, eu enxergo hoje a área de comunicação muito mais como o maestro ali da coisa, como que você garante que a informação circule, como que você garante bons fluxos de informação. Só que a gente deixa de ser a detentora ali da emissão das mensagens. Obviamente, até costumo dizer que tem uma linha tênue ali entre os temas. Quando a gente tem temas, obviamente, que são mais corporativos, a gente precisa comunicar isso de maneira institucional. Então, ainda cabe a área de comunicação tocar esse tipo de tema e trabalhar esse tipo de tema. Só que quando é um tema ali muito mais relacionado à área, a um projeto, a uma iniciativa que a própria área está tocando, ao meu ver, e com essa evolução que a gente vê das pessoas sendo produtoras de conteúdo, faz muito mais sentido e é muito mais ágil, muito mais rápido, que a própria área crie aquele conteúdo até para que a gente estimule conversas. Então, a partir do momento que a gente gera o ambiente para que a própria pessoa, detentora daquele saber, que é técnica daquele assunto, que está tocando aquele tema, produz aquela informação, a gente também está contribuindo para um diálogo, porque outras pessoas vão ter naquele espaço também a possibilidade de comentar, de fazer perguntas. Então, hoje eu vejo muito esse modelo. A gente passa a ter um papel de garantir esse ecossistema, de às vezes ser uma área consultora também, de ensinar as outras áreas como lidar com comunicação dentro da companhia e também de curar conteúdo. Então, como a gente trabalha ali com essa parte mais institucional e corporativa, a gente fica o tempo inteiro ligado nesses assuntos que estão rolando organicamente, como que eles podem vir a ser também conteúdos institucionais. Então, se são coisas ligadas à cultura organizacional, à estratégia, tem alto impacto no negócio, está ligado ali também às pessoas, ou seja, esses temas mais corporativos, isso acaba vindo por meio de uma curadoria para a comunicação interna institucional. Mas eu vejo muito essa evolução assim no nosso papel, sabe? Do produtor de conteúdo para um papel mais estratégico ali de garantir um ambiente de troca e que todo mundo possa contribuir e ser também produtor de conteúdo. Enfim, como a gente engaja as pessoas para fazer esse movimento que eu estava falando aqui agora há pouco? A gente precisa, primeiro, analisar a cultura da empresa. Então, você precisa ver como é o perfil do seu colaborador. Você não pode exigir mais dele do que ele pode contribuir. Então, por exemplo, hoje eu estou na BR Malls e a gente tem uma cultura que propicia isso também. A gente tem colaboradores muito aguerridos, que vestem a camisa, gostam de participar. Então, quando a gente fala dessa produção de conteúdo descentralizada, tem muito a ver com o lançamento que a gente fez recentemente, que é uma rede social corporativa. Eu acho que está até na moda nos últimos tempos justamente por permitir esse formato. Então, eu acho que o primeiro passo é você analisar a cultura da empresa. O segundo passo é você não lançar uma plataforma dessa de comunicação colaborativa, como é o exemplo de uma rede social, mas tem outros. A gente tem blogs internos, o NIC, enfim, uma série de outras plataformas. Mas aqui, usando como exemplo a rede social corporativa, quando você faz um lançamento de uma plataforma dessa, você não pode simplesmente lançar ela. Você tem que lançar ela com propósito e com intenção. Então, o movimento que a gente fez aqui quando lançamos a rede social corporativa na BR Malls foi muito setar alguns passos. Então, a gente envolveu a liderança, a gente fez uma série de treinamentos para diferentes públicos. Então, a gente explicou muito bem qual era o papel do líder, a gente treinou alguns líderes, a gente criou um time, a gente chamou de influenciadores, que também passou por treinamento prévio. Então, eram pessoas que estavam espalhadas por todas as áreas e que entraram na plataforma antes, experimentaram a plataforma antes e tiveram um treinamento prévio do que a gente esperava para aquela plataforma. Então, era o cara que se rolasse alguma dúvida dentro da área, ele conseguia responder e dizer o porquê daquilo. A gente criou também uma lógica de governança e uma estruturação de conteúdos. Então, a gente, hoje, acho que a maioria das redes sociais corporativas, elas são muito baseadas em grupos. Então, a gente deixou muito claro, a gente criou esse grupo aqui para isso. Aqui você pode publicar esse tema. O outro grupo para esse fim. E a gente também deixou aberto para que os assuntos orgânicos surgissem. E a gente deixou isso muito claro. Então, cara, sei lá, se você está tocando um projeto X e você acha que vale ter um ambiente de troca ali sobre aquele projeto, então, cria o grupo sobre esse projeto e as pessoas que têm matching ou interesse com aquele projeto vão seguir aquilo. Então, tem uma série de passos, sim, que eu consigo alocar. Cara, primeiro é analisar a cultura da tua empresa para ver se ela é propícia para isso e ver o nível de participação que você vai conseguir ter ali. Segundo, é capacitar pessoas e começar pela liderança. A liderança traz muito o tom e, através do exemplo, demonstra como a coisa deve ser utilizada. e incentivar as pessoas mesmo. A gente fez isso muito por meio de treinamento e de uma campanha de comunicação ampla. Então, a gente fez... Quando a gente lançou uma rede social corporativa aqui, a gente fez uma campanha de mais de um mês explicando ali... Teve uma parte muito educacional da coisa. Então, falando o porquê da coisa existia, existia o porquê daquele lançamento e o que a gente esperava das pessoas. O que eu vejo, até em conversa com outras pessoas de outras empresas, de movimentos desses que não dão muito certo, é o lançar a plataforma por lançar e depois ver o que vai acontecer e depois de lançada tentar maturar. Eu acho que isso é um tiro no pele, porque o lançamento é o que acaba ditando muito o tom da coisa. Então, eu acredito que o lançamento feito certo com esses steps é o que garante o sucesso e a participação das pessoas. Pensando nesse processo de evolução da área, e não só da área como... Você vai ver que eu faço muito esse link, porque eu acho que o grande lance que eu enxergo há alguns anos e eu tento fazer e não é fácil, como que eu trago as experiências vividas fora da empresa para dentro da empresa. Porque, assim, por muitos anos, a área de comunicação interna acho que foi um pouco atrasada nesse sentido. E em grandes organizações você repara isso ainda, sabe? Nós aqui mesmo, a gente está num processo evolutivo. Então, cara, você, enquanto pessoa, tem uma experiência de se informar, uma relação com a informação totalmente nova. Você se informa, cara, você segue um podcast que você acha relevante, você segue uma pessoa em alguma rede social que você acha que produz um conteúdo bacana, você segue ali um canal de vídeos, ou então você participa de um determinado grupo de uma rede social que fala sobre aquele tema, você segue o perfil de um ou outro veículo de imprensa que você acredita para você se manter informado, e aí você passa, porta dentro de uma empresa e você é informado, sei lá, por um memorando, sabe? Por um comunicado, por e-mail, com blocos e blocos de texto. Ou então por um mural impresso que, quando já chega na parede, ele já está velho. Então, eu tenho muito esse mindset e eu acho que é muito desafiador mesmo. Como que a gente tenta trazer para dentro das empresas a experiência que a gente vive fora? Então, o que eu busco fazer, e deixaria até assim como dica, é tentar explorar algumas coisas. A gente deu aqui um exemplo de uma rede social corporativa, por exemplo. Não é só a rede social por si só. Como é que eu trago para dentro dessa rede social uma dinâmica de rede social, mesmo sendo corporativa? Então, é muito legal que a gente também observe as trends de rede social, por exemplo. Então, está rolando ali a lancinha nova no TikTok que, obviamente, se encaixa para explicar algum contexto corporativo. e por que não usar, sabe? Isso já cria ali uma experiência, eu acho, que mais fluida entre o ambiente de fora e o ambiente de dentro. Então, eu acho que para esse ponto, como a gente usa a tecnologia, eu acho que muito mais do que a técnica de como usar a X ou a Z, é muito mais o olhar. Como é que eu trago a experiência de consumo de informação? E não só de consumo, de produção também. Como é que eu deixo a pessoa à vontade para nesse ecossistema que tenta ser parecido com o que eu uso fora, eu não só consumo informação, mas eu também produzo a informação. Acho que é muito nessa linha. Então, aqui na BR Malls, a gente começou no fim do ano passado um caminho evolutivo. eu entrei na companhia não tem muito tempo, tem menos de um ano e meio, e a gente vem passando por um processo de construir realmente um novo ecossistema de comunicação. Entrei, a gente já tinha um desejo muito forte de ter uma comunicação mais colaborativa. Então, mesmo fazendo alguns diagnósticos, avaliando a cultura, nossos canais, nossos públicos, a gente já tinha em mente que o caminho era uma comunicação que permitisse uma maior colaboração. Inclusive, é um dos nossos valores, então fazia total sentido. Com isso, a gente chegou à conclusão de que a solução principal era a gente trazer uma rede social corporativa, porque justamente permitiria essa contribuição das pessoas na produção de conteúdos próprios. Então, como eu falei, a gente tem muito aqui essa divisão invisível de assuntos corporativos que a própria área de comunicação trabalha, mas assuntos orgânicos que emergem das próprias áreas. A gente viu que uma rede social corporativa cumpriria muito bem esse papel. Só que a gente gosta muito de reforçar até aqui internamente o finalamento de uma rede social pelo lançamento de uma rede social. Então, a gente reviu todo o nosso ecossistema de canais para que a coisa fizesse sentido e para que essa rede social tivesse o peso que ela merecia ter e que ela funcionasse mesmo como um hub de informação. Então, a gente chegou a desligar alguns canais internos, a gente trouxe a estrutura da intranet que a gente tinha para dentro dessa rede social corporativa, por exemplo, e alguns outros canais que a gente via que não tinham um propósito muito bem definido, a gente também descontinuou. E a gente, em contrapartida, criou alguns novos também. Eu costumo dizer que são canais satélite que reforçam essa rede social que a gente lançou. Então, hoje, de tecnologia, que eu poderia apontar como mais inovador dentro de comunicação, a gente tem a nossa rede social, que é o principal canal que a gente trabalha hoje. Então, todos os canais convertem para a rede social ou saem da rede social. São canais ali de apoio. Um outro canal que a gente criou e foi de uma maneira muito natural e depois a gente foi maturando ele, e hoje ele é um canal muito forte nosso, é uma live que a gente chama Conversa com a Liderança. Essa live, ela surgiu com a pandemia. Então, assim, cara, está todo mundo em casa, como é que a gente consegue continuar gerando uma sensação de grupo e manter todo mundo calmo ali na medida do possível e passar as informações. Então, a gente criou essa live que é todo pouco, com todo o board da BR Malls. Então, participam todos os diretores executivos e o CEO. Ela começou sendo semanalmente, depois a gente reviu, achou que poderia ser quinzenal, e agora a gente acabou de passar ela para pensar. Eu acho que para por aí. Porque a gente enxerga muito valor nesse formato. A gente tem uma audiência muito grande e uma participação muito forte também dos nossos colaboradores. E ali, uma presença, cara, rigorosa sempre de todo o board da companhia. Então, dependendo do script que a gente monta, tem fala para um, tem fala para outro, mas sempre tem 100% deles ali conectados, até porque a gente abre para perguntas e às vezes vem perguntas para um diretor que não falou e tem ali a possibilidade de falar. Então, assim, live é uma coisa que existe há muito tempo, sabe? Só que, assim, como que a gente passa a explorar isso, ainda mais no cenário ainda de trabalho remoto, muitas vezes ainda trabalho híbrido, como é que a gente coloca a alta liderança em contato com a ponta? Eu acho que é um canal que tem muito poder, assim, a gente usa muito ele, até para falar um pouco de como a gente usa ele, a gente destina ele muito para trazer ele em primeira mão. Até para justificar a presença de todo o board da companhia ali, e também para justificar a audiência estar ao vivo ali, como era no início, toda sexta-feira, às duas horas da tarde. Então, além de contextualizar algumas informações que já rolaram e tudo mais, a gente usa muito para trazer coisas inéditas. Então, as pessoas já sabem que na live vai ter alguma notícia em primeira mão, a gente traz muito convidado externo também, a gente usa a nossa rede de contato, a gente tem muito networking. então, sempre tem alguém que conhece alguém num cargo legal de liderança, fazendo algum movimento maneiro em alguma empresa, a gente traz essa pessoa para falar. Enfim, sempre tentando dar relevância para esse canal, de novo, para justificar as pessoas estarem ali ao vivo, e também para justificar a nossa liderança estar ali. Um outro canal que eu gosto muito também, que a gente já tinha lançado e acabou maturando o objetivo dele, com o lançamento da nossa rede social corporativa, é o nosso podcast interno, que a gente chama de Mallcast. Ele é um veículo muito legal para dar profundidade a temas. Então, até no início, com o lançamento da rede social corporativa, a gente pensou se a gente não começava a publicar, gravava ali no formato podcast, mas publicava aquilo na rede social, até para fortalecê-la e tudo mais. Só que pensando nesse lance da experiência fora e dentro, a gente chegou à conclusão de que, cara, para ser um podcast, tem que ter a experiência podcast. Então, vamos colocar num agregador de áudio da vida, que é onde as pessoas estão acostumadas a ouvir podcast e que propicia essa experiência. O cara, sei lá, está na academia, está no trânsito e tudo mais, ele conecta ali como se fosse um outro podcast qualquer que ele ouve na vida dele. Se a gente coloca isso dentro da nossa rede social corporativa, ele ia ter que acessar um site, entrar ali no feed daquele vídeo, tira um pouco dessa experiência. Então, a gente sempre procura ter essa ótica de emular a experiência que a pessoa tem fora com as coisas que ele tem dentro. Então, esse podcast é nesse papel de aprofundar temas, a gente está aí muito nessa pegada de por dentro do negócio. Então, às vezes, é um assunto que já rolou em todos os nossos canais, já foi publicado na rede social corporativa, a gente tem uma newsletter também semanal ali que a gente faz assuntos. Então, pode ser um assunto que já rolou em vários canais, só que a gente acha que aquele assunto merece uma profundidade maior, a gente convida o representante daquele projeto, daquela iniciativa, daquela área para uma conversa com a gente, para a gente ouvir a pessoa e ela apontar ali um pouco mais no detalhe o que é aquela iniciativa, quais são os objetivos e tudo mais. Então, eu vejo que a gente tem muita oportunidade de evolução. Hoje em dia, a gente está no caminho evolutivo, acho que o nosso principal papel é maturar isso que eu estou falando aqui para vocês da criação desse primeiro sistema de canais. A gente tem muitos desafios, acredito que um grande desafio que a gente vive aqui é um desafio para a maioria das empresas, que é alcançar o que a gente chama de front line, aquele colaborador que está lá na ponta. Então, cara, hoje em dia, você vê, a gente é espalhado geográficamente, a BR Malls tem shoppings nas cinco regiões do Brasil. Então, ainda é difícil a gente chegar na ponta, que não vive ali na frente do computador, vive muito mais ali o dia a dia do shopping, está mesmo no mall ali. Então, sei lá, a gente pensa em algumas oportunidades, obviamente nada para agora, nada muito concreto, mas eu vejo ainda algumas coisas de valor acontecendo para a gente alcançar, sei lá, seja mural digital, que a gente tem todas as unidades de uma maneira que a gente consiga centralmente, porque hoje o mural impresso acho que não faz mais nenhum sentido. Até você produzir um mural impresso e isso ser distribuído para todo o Brasil, a notícia já está velha. e também eu vejo muito em algumas empresas já o uso dos aplicativos de mensagem instantânea para a comunicação interna. Obviamente, como é algo de uso totalmente pessoal, é sempre um canal facultativo ou opcional, mas tem ali um número que você pode adicionar como contato e a partir do momento que você adiciona aquele número como contato, um chatbot começa a conversar com você, te manda notícias ou então você pode entrar lá e ter algumas notícias que você pode escolher quais que você quer ver ou não, enfim, tem muita oportunidade para trazer esse lado digital e como a gente se comunica no dia a dia para a comunicação interna.